Agora é a hora do seu coletivo de notícias mostrar que tem mais vagabundo dando rolê com objeto roubado de um agente penitenciário e ainda munido. Eles são sempre assim, munidos de desculpinhas esfarrapadas. A resenha completa a gente vê agora. Eu quero que solta aqui na tela do Def. Alerta, diretor. Getop 31 patrulhando ali nas ruas da 221 de Samambaia Norte, conseguiram apreender uma arma de fogo. Cabo geral hoje, como é que foi toda a diligência dessa ocorrência? É positivo. A gente estava em patrulhamento ali de rotina, na quadra 221, conjunto 17. Quando entramos ali no conjunto, deparamos com dois elementos ali que ao avistar o Getop 31 ali, agiu em atitude suspeita. Procedemos na abordagem dos dois e ao fazer a abordagem encontramos uma pistola 380 de posse do elemento. Essa pistola é de um agente penitenciário do estado de Goiás, que foi roubada. O elemento no momento falou que estava com a pistola para fazer a segurança do lava-jato, mas ao chegar aqui na DP constatamos várias passagens lá. Quando os ladrões foram roubadas lá, a polícia estava passando bem na hora que eu ia dar o tiro nos vagabundos lá, aí foi e me prendeu. Aí tu comprou para se proteger lá, proteger o teu estabelecimento? Meu lava-jato. Os caras chegaram lá para meter alguém lá? Isso. Sei que tu é um cara trabalhador, tem um lava-jato e quer se proteger, mas era melhor ter chamado a polícia para falar para rodar por ali. Eu sei que a 4-4 é perigosa lá, é a 221, né? É. Já tem passagem lá? Já. Tem passagem pelo quê? Para esse primeiro poste que você falou? É o poste, a Maria da Penha. Maria da Penha. Nesse primeiro poste do Caio, tu chegou a dar um tiro, algum vagabundo lá que chegou lá para assaltar? Na hora que eu ia dar o disparo lá, o policial já foi mais preciso. A conversa inicial era que era trabalhador, estava com a arma para proteção, mas aí ao verificar aqui a ficha dele aqui na DP, constatou aí que ele tinha já dois roubos, tinha um porte, Maria da Penha, receptação, ou seja, já é um cliente antigo aí da polícia aí. Aí caiu mais um porte. Ah, que saudade da carne!